É vídeo! É vídeo! É vídeo, tá? Hoje o vídeo é muito, muito, muito especial. Porque é um vídeo... Com mim. Com a Izzy Tatiana. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Fala primeiro de você participar daquele projeto. Antes de falar... Ela vai contar um pouquinho... Ela vai contar um pouquinho da... Eu tô com a Izzy, então... Ela tá aqui. Exato. Vamos lá. Você tá gravando? Tá. Faz hora, eu não parei. Tô magro? Não. Não tá sem a minha beira definida? Não. Ah, então beleza. Que negócio de ostentado. Algo que é nosso, às vezes as pessoas valorizam muito isso. E eu acho que é ridículo o que eu falei. Eu vou continuar de novo pra trás. Eu não sabia como dizer algo que eu falei. Posso começar? Vou lá de novo. E aí pessoal, tudo bem? E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Gente, hoje o vídeo é muito... Faz de novo, porque ela fez bem chato. Eu fiz uma cara. Eu via que as pessoas doavam muito assim. Ai, vou dar 200 reais, vou dar 300 reais. E eu não tinha, porque eu não trabalhava na época. E foi um modo de eu achar uma maneira minha de fazer uma doação. Ótimo, gostei disso. Mas você fala. Eu vou só então dar uma abertura. E você fala isso que você falou. Aí eu dou uma... Não, então eu falo primeiro do dinheiro e você... É certo? Ótimo. Aí eu me dano e você sai como a santinha. Eu não posso dar o meu cabelo, por exemplo, né? Não fala porque, tá? É a química. É a química. Ai, meu Deus do céu. Eles conseguem tirar o clima, né? No vídeo, a gente pega a imagem... Agora fique comigo com o comercial aqui. Vamos falar um pouquinho deste armário. Olha só. A Romeira, a gente consegue comprar este armário por apenas 299 reais. Com um armário bonito, tá bom? Vai lá. Papagênio também. Fala só o Papagênio. Olha aqui. Esse aqui... É o Condor. Melhor marca. Fidelidade, bem junto com o armário. É vendido e tem mais suave para o seu bumbum. Pague 4, leve 20 dólares. Pague 4, né? Galera, fiz a minha parte. Cortei meu cabelo para doação. Entre nessa onda você também. Tchau. 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 Tchau.